Eu percebo que, por exemplo, eu fora do trabalho, aqui do podcast, eu sou muito eu-entrevistador. Que eu olho muito, fico conversando, eu escuto muito, falo pouco, escuto demais, vou olhando. Aí eu fico só jogando insights assim pra pessoa ficar falando. Eu falei, cara, eu não tô trabalhando, eu tô conversando. Mas daí você acaba levando isso pra sua prática, né? Imagina como seriam vocês no encontro. A menteada pode falar disso. Que as entrevistas que eu tenho com ela... É assim, os filhos da Thelma, então, pelo amor de Deus. Os filhos da Thelma. Imagina, trouxe cinco? Cinco? É, eles já sabem até, eles falam assim. Trouxe cinco mesmo. É, eles falam. A minha frase é, o dia que eles conseguirem me dar o nó, eu jogo o meu distintivo no nisso. Não, o melhor é, às vezes, ela assim, no telefone, lá no plantão. Fulano, você percebeu que seu videogame tá sem controle? É, mãe, eu fui jogar e não tava. Pois é, então, você não vai achar esse controle. Enquanto você não fizer isso, 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 isso. Mas, mãe, você que sabe, tchau. Você que pediu. Você que pediu. Cara, e é umas coisas assim, sabe? E deixar... E aí eu vou falando, normal, daí chega... No terceiro telefonema, daí eu já meto um... Licença, só um minutinho que eu vou falar com meus filhos. Eu vou destruir agora. Puta que pariu, mano! Qual parte que você não entendeu? Aí eu volto plena. Oi, então, a gente tava falando do quê? A minha mãe é doida por necrópsia. Ama, mas ama, mas faz curso. E aí ela me contou uma vez que a amiga dela, ela tava atendendo... Tava no ML? Não sei onde ela tava. Eu sei que ela tinha uma pessoa que tá morta. Olha a história, me arrepi quando eu tava com isso que eu falo. Ela tinha aquela doença lá, que a pessoa morre... E ela falou que voltou, a pessoa tava sentada. Eu? Eu estaria aí em casa, já. Ela falou que... Pô, mas tá doido! Tá doido, né? Nossa senhora! Não mais eu volto. Mano, eu... Olha, que note, imagina! É porque assim, ainda dessa doença aí, vamos dizer assim, é muito mais assim... Porque a pessoa tá ali, tá morta e de repente ela, vamos dizer, ressuscita, né? Mas a gente depara muitas vezes com o cadáver, ele se mexe na eliminação de gases no local. Mas a gente sabe que é isso. Então a gente já tá tranquilo, mas... Mas é a primeira vez, sei lá. A primeira vez. A primeira vez, pelo amor de Deus, você sai correndo. Você sai correndo. E é óbvio que o mais velho vai te colocar nessa cilada, você entendeu? Ele sabe o que vai acontecer, né? Tem isso com você, então? É, ajudar a retirar a corda de um enforcado, né? E quando você solta, tem a saída de gases pela garganta. Vai sair um, tipo, um arroto, né? Grandão. Eu vou saber... Ai, a saída de gases pela garganta. Imagina! Pula em cima de cotovelo, morre! Nossa, eu acho que eu passei por uma porta sanfonada, quando eu levei a sanfona, levei tudo junto, sabe? E o mais velho, que nem você, rachando o bico. Falando, tá mais calmo agora? Então agora vem aí. É, recentemente, né? Porque teve uma turma de... Os meninos lá... Os meninos, as meninas, né? Que saíram da academia de papiloscopia, né? E eles foram lá trabalhar com a gente, a gente tava no local, tava eu e o Marcelo. Marcelo tem 32 anos de polícia. 33. 33 anos de polícia. E tá lá, tá na ativa, fazendo plantão com a gente. E era um local que tava putrefeito já, né? Então, o que que... E era um local fechado, a gente entrava, mexia, fazia o que a gente tinha que fazer e saia um pouco pra respirar. E aí, numa dessas entradas e saídas, eu falei pros papes, né? Tinha um papo que ele era novo, mas ele era mais velho do que os novos, vamos dizer assim, né? E aí, ele pegou e entrou com a menina novata, né? E aí, eles entraram assim e falaram, ah, Rafa, acho que vou ver se dá pra fazer a mão, né? Falei, ah, vai lá, cara, né? Porque se tá muito putrefeito, é só no ML. Aí, quando ele entrou assim, e eu tinha deixado o cadáver numa posição, que ele ficou meio apoiado, assim, né? Ele abriu, assim, e virou, abrindo, assim, né? Abrindo como se fosse um abraço, assim, pra... A menina correu, ela passou por cima de mim, passou por cima de tudo, assim, e ele veio meio atrás, assim, acelerado também, né? Tipo, assim, aí todo mundo rindo. Ele lembrou até... O Edu, sabe? Ele lembrou até dessa situação comigo. Aí, eu falei, pô, mas ali foi sacanagem também, né? E correu. É que, muitas vezes, você começa a se escutar histórias e você começa a ir preparado. Sim, esperando algo, né? Esperando algo. Que nem, tem um... Aqui eu posso falar palavrão? Dependendo do palavrão. Pode. A Alisandra tá assistindo. Deve tá, né? Mas, bom, o Davi não entende ainda. Tinha um cara, eu nem conheço esse cara, mas ele é um perito de uma cidade aí do interior, que o apelido dele lá no IC virou cheirabunda, cheirabunda. Porque foi justamente isso, os caras fizeram sacanagem com ele. A história do chupa... É, quando falou assim, ó, os caras falaram, quando você for virar o cadáver, você toma cuidado, porque uma coisa é você transportar, mexer numa pessoa viva, que ela vai te ajudar. Outra coisa, numa pessoa morta. Tudo mole. Vai todo ao contrário. Entendeu? E ele foi mexer assim, e o cara falou, você toma cuidado, que o cadáver te puxa, você segura, mas fica esperto pra soltar. Ah, não deu outro. Quando ele puxou, o cadáver puxou ele, ele caiu de cara na bunda do cadáver, assim. Ah, e ele tava no estágio, o perito, aí já puseram o apelido de cheirabunda, cheirabunda, não sei o que. Nossa, mãe. E aí ficou, né, assim.